E aí galera, beleza? Eu sou o Rio Reja, sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui do meu canal E eu vou gravar o Mortal Kombat 2 do Super Nintendo, tá? Porque do IK a gente não conseguiu gravar, porque infelizmente fica travando muito, tá? Tanto no BES quanto no O.K.A.M. E vou tentar zerar o jogo no Very Hard, tá? Então... É provável que eu perca alguns continues aí, né? Então... Mas eu vou utilizar uma mãe aqui que eu aprendi com alguns canais aí, tá bom? Uma mãe aí que eu aprendi na internet Então depois da vinheta a gente começa o jogo Então... Roda a vinheta Ok, pessoal, vamos aqui em Options Ó, o jogo tá em português, tá? Então... Aqui, ó, esse... Nem vou falar a palavra aqui, porque como tá em português, né? Então... Mas olha o Very Hard, tá? Que eu coloquei, no caso Ó, eu vou pegar o Jacques E vamos botar pra quebrar Vamos lá Ok Isso só fica assim, só Opa, não deu A ideia é você ficar... Nessa primeira luta aqui, você ficar dando a voadora e dar o quebra-coluna Que é esse golpe aí que eu dei Tá? Então, inicialmente, na primeira luta você vai fazer isso, ó Tem que dar o quebra-coluna aqui Quer não Dá o gancho aqui A primeira luta sempre vai ser fácil Isso, quebra-coluna Fica só nisso, só, tá? Fatality Vou tentar dar o fatalismo aqui em todos os personagens aqui, só por brincadeira, tá? Fatality Ok Ok, primeiro já foi Ó, a partir daqui eu vou usar a manha, tá? A manha lá Pra... Pra acabar com os caras mais rápido Então, vamos lá Opa Ah, esqueci Ah, aqui eu vou perder já É, aqui eu vacilei É porque assim, vacilou já era, você não pode vacilar nem um minuto Agora fica nisso, só Só fica nisso, só Opa Pronto Essa até que foi fácil, mas as próximas vão ser um pouquinho complicadas Se você fizer essa manha aqui durante o jogo inteiro, você praticamente finaliza o jogo Só que é questão de não vacilar agora aí, entendeu? Ai, meu Deus, você mudou o padrão Ok Ok Opa Opa, foi É, só vacilei um pouquinho, né? Como vocês viram Mas a manha é justamente essa, mas Se você executar com precisão, você vence, tá? Só que aqui eu não tô tendo muita precisão no caso Vamos ver se com o Jacks vai dar certo agora, hein? Vamos lá Ok Ok Essa foi mais fácil O negócio é ficar fazendo essa manha aqui direto, sem parar, sem parar Porque é o único jeito de você jogar o Mortal Kombat é assim, filho Opa Ele mudou o padrão, tá vendo? Olha, mudou o padrão, filho da mãe Aê Toma Achei que ia perder essa Meu Deus do céu Até que tô indo bem aqui, hein? Quero nem ver quando eu for chegar no Liu King ou na Milena Porque eles são Freud Ok, agora é o Raiden Se ele não dá o teletransporte no começo Aí eu já não me cumpri Ok Opa, não deu o quebra-coluna É isso Isso Aí foi Cara, essa manha aqui é perfeita pra vocês irem ao jogo, cara Quando eu vi uns caras fazerem isso daqui eu não acreditei, velho E quando eu era moleque eu penava aqui no jogo, cara Penava mesmo Ok Opa Opa, não deu Ai meu Deus Eles mudam o padrão Ok Foi Agora fica só Isso Então é o final Só explodir a cabeça dos caras aqui e já era Mano Assim o jogo fica muito mais fácil, cara Se eu usar isso aqui sem perder um continue vai ser um milagre Que é provavelmente impossível, né? Putz, que dano, ferrou Que dano é chato A kitana é chata Ok Ok Agora fica na manha Ok Pronto Perfeito Ai Vamos ver quanto tempo vai durar isso daqui, cara Essa manha aqui é excelente, velho Só funciona com o Jax no caso, né? Ok Ok Ok, não deu Pronto Agora fica nisso só Ok, mais uma Toma Ah, não deu Não deu pra fazer o Fatality nela, mas tudo bem Que pode é que a gente venceu Meu Deus do céu Ali o Ken Mano do céu Tenho que dar sorte aqui Ok Você é meu Ai meu Deus, você tá dando quebra-coluna esse diacho Tem que pegar no quebra-coluna Porque senão Ae Isso Que ele o Ken é chato, filho É bom você vencer ele logo Porque ele é chatíssimo Cara, eu tô adorando isso daqui, velho Para lutar Opa 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 Isso ótimo Ó Isso ótimo Isso ótimo Opa Opa Ae Toma Toma Pra ficar esperto Nem sei como eu dei aquele gancho ali na moral Que eu achei que ele ia me agarrar Mas o bom é que eu venci ele, né Então agora eu subi zero Espero que seja sem complicações também Boa padrão Ai meu Deus, não foi o quebra-coluna Ai meu Deus, tem que dar um quebra-coluna aqui Ah, não deu Ah, não deu Então olha, isso que eles mudam padrão Ai fica complicado Vamos lá Estamos indo bem Agora é só não vacilar aqui Ae 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 Nossa, isso é tão lindo Ah, perdi Sabia Ó, primeiro continue e já foi Vambora Tem que fazer o negócio certo aqui, porque senão Ótimo Isso Só fica assim Ah, eu não tive até a repetir Daquele continue, cara Agora meus vitórias zerou tudo Tá vendo, tava indo tão bem Mas tudo bem Tem os cinco continues no caso, então Isso Aê Toma, pra ficar esperto Nossa Achei que ia perder essa, hein De novo Ok, Milena Putz, vila Round 1 Pai Ok Isso Não foi a maldita quebra-coluna Não foi a maldita quebra-coluna Não sei se eu já acho. Ótimo. Ótimo. Isso. Vamos lá. Vambora. Isso. Dá pra dar o gancho aquela hora? Dá, mas eu acho que não quis arriscar. Ah, caramba. Era pra dar o gancho, mas enfim. Nem tô arriscando muito e dar os fatalist aqui porque eu não quero me complicar aqui. Deixa eu ver. É, falta o Kung Lao e o Scorpion. Acho que tô no lucro, hein? Ok. Ok. Ok, calma aqui. Isso. Vamos lá. Só o Peijão continue aqui, hein? Vamos de novo. Ótimo. Isso. Ae. 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 Ae, a Dofataite mais não deu. Bom, não importa. Agora só falta o Scorpion. Aí depois veio o Shang Tsung. Depois veio o Kintaro. Depois veio o Shao Kahn. Ah, meu Deus. Não deu o quebra-coluna. Agora foi. Ok. Ótimo. Ae, perfect. Caramba, tô achando isso de dar tanto perfect assim no jogo. Caramba. Isso aí é surpreendente até pra mim, mano. Que eu costumava pepinar legal no Mortal Kombat. Então, isso aí pra mim. Ai, meu Deus. Não dá o quebra-coluna nesse diacho. Ó, não posso vacilar, tá vendo? Ai, meu Deus. Ótimo. Ae. Toma. Hum. Jax vence. Fatality. Agora veio o Shang Tsung. Round 1. Fight. Ótimo. Ótimo. Se não trouxe mais na primeira, tá bom. Isso aí, garoto. Ah, moleque. Ah, moleque. Round 2. Fight. Vamos lá. Ótimo. Ótimo. Ficado nesse saco. Ótimo. Já era, rapá. Já. Agora vem o Quintaro. Agora é o seguinte. Agora aqui é provável que eu vá perder, mas o Continue. Olha. É, aqui eu vou perder o Continue. Será que eu vou perder? É, aqui eu vou perder. Cada um... Não vai perder. Falei, agora no Kintaro eu vou pegar outro personagem e usar a manha do soco, vocês vão ver só, agora aqui eu vou pegar o Sub-Zero, que eu vou ter que usar a tática do soco, então eu vou jogar ele pro canto aqui ó. Fica só nisso só, isso cansa um pouco, mas é a tática infalível assim, fazer a tática. É mais fácil, só que cansa os dedos de ficar apertando, porque a energia que sai dele é pequena, mesma tática aqui, tanto faz os cantos tá, só que ele tem que pular, tem que pular em cima de mim. Você vai morrer mortal. Agora eu vou ficar aqui nesse canto aqui ó, esperar aí pular. Ah não deu, porque a ideia é ficar aqui no canto e ficar dando a voadora nele, só que essa não deu, a próxima vai dar. Ok, eu vou pegar o Jax aqui de novo, porque eu vou tentar usar a mamãe aqui agora. É isso que você vai usar a tática? Ah, você vai morrer. Ah, você vai morrer mortal. Ah, você vai morrer. Porque você vai morrer mortal. Você vai morrer mortal. Você vai morrer mortal. Ah, você vai morrer mortal. aí pronto zerado Mortal Kombat no velho raid não importa se eu perdi continue ou não que importa que eu zerei aqui no raid mano porque olha se eu não usasse aquela manha no início do jogo o bagulho ia ser cabuloso só tive que usar a manha do do Quintaro com o Sub-Zero porque com o Jax não deu mas tá aí ó Mortal Kombat finalizado no raid mano do céu essa aqui vai ficar para a história porque sem brincadeira pessoal o que eu pepinei para zerar esse jogo na época não tá no gibi não sabia identificar padrão do personagem nem nada não sabia mano juro que não sabia aí eu vi a gameplay do Bruno do Zerando Jogos e ver essa manha aqui do Jax mano eu falei vou aplicar aqui na minha gameplay né e tipo meio que deu certo cara só pedi três continues no jogo e mais finalizei ele rápido se usar essas manhas aqui você finaliza o jogo rápido cara não adianta a ideia é essa no caso entendeu então é isso galera se você curtiu deixa o like destrói que eu vou precisar bastante tá bom aí um recado importante aqui vou deixar de postar vídeo aos domingos tá porque domingo eu quero fazer umas configurações aí para o canal beleza que como eu tô fazendo Live e tal é preciso configurar algumas coisas aí tá bom então o horário dos vídeos vai ser segunda quarta e sexta é sempre as 21 horas tá domingo eu vou dar um descanso aí vai ter Live terças e quintas às 19h40 e sábados às 17h30 tá então é isso galera espero que vocês tenham curtido aí a gameplay deixa o like destrói que eu vou precisar bastante tá bom e me dê aquela moralzinha então vou ficando por aqui até a próxima valeu tchau e foi até mais nossa com essa mãe o jogo ficou mais fácil aí